A gente vai falar um pouco sobre cooperativismo em agronegócio, a gente vai falar da relevância para a economia do sistema cooperativista, né? Hoje é impossível a gente falar da pujança do agronegócio brasileiro sem mencionar a contribuição do sistema ao setor. A gente vê que o Brasil é considerado uma referência na implantação desse sistema. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre a importância e o papel das cooperativas brasileiras na produção de alimentos. Exato. Eu diria que o cooperativismo brasileiro dentro do agronegócio, sem dúvida nenhuma, tem muita importância. Uma importância, principalmente, para dar oportunidade e segurança aos seus associados em torno da cooperativa. O sistema cooperativista permite que os produtores, independente do seu tamanho, participem em condições iguais de mercado. Quer dizer, tanto na compra como na venda dos produtos, na compra de insumos, também na cooperativa do agronegócio, o cooperativismo faz com que possa ter um equilíbrio até em termos de mercado, em termos de preços e condições de mercado. O cooperativismo do agronegócio oferece aos produtores associados todas as informações técnicas de adoção de tecnologia buscando a produção e produtividade. Eu diria que o cooperativismo também dá a segurança da comercialização dos produtos dos associados. Certo. E na produção de alimentos mesmo, hoje ela assumiu um papel, então, fundamental. E aí eu diria exatamente isso. Nessa evolução da toda uma estruturação de produção da matéria-prima, agora, em algumas regiões, principalmente aqui no Paraná, que não entendemos, mas no Brasil inteiro, mas mais forte no Paraná, elas entraram na verticalização da produção. E nós, Copacol, os nossos produtos primários, soja, milho, trigo e café, nós estamos verticalizando, estamos industrializando. Certo. E no último ano, nós, com a industrialização de soja, nós completamos todo o processo de verticalizar a matéria-prima, transformando ela em produtos e que, no final, é consumido por nós, produtores, as carnes no consumo interno e externo. Então, ela, além de fazer todo um papel de organização também da produção, pelo menos da parte do país, não vou falar todo o país, né, mas nas regiões que tem mais dificuldade com o produtor, ela também verticalizou e, com isso, busca agregar valor e dar sustentação às atividades e conquistar mercados consumidores. Certo. Por que, se o senhor falou do Paraná, por que no Paraná esse sistema é tão forte no agronegócio? Olha, o Paraná, ele tem, tem, eu acredito que inclui uma parte da própria filosofia cooperativista que o povo paranaense, principalmente no oeste, no oeste do estado, veio do sul, apesar que as experiências do sul não são, assim, tão, tão promissoras, mas tem a vivência e o conhecimento, teve o conhecimento cooperativista. E, além disso, eu diria que as cooperativas, de um modo geral, mas no estado, eu daria como destaque, elas profissionalizaram a gestão da cooperativa. Certo. A cooperativa veio lá atrás com bastante paternalismo e, hoje, a eficiência delas é baseada numa verdadeira gestão. Certo. A gente, falando um pouquinho, o senhor falou um pouco do mercado de grãos, né, abastecimento no mercado de carnes, falando um pouquinho de aves e suínos, as cooperativas brasileiras estão ampliando sua importância nesse tipo de produção, na sua opinião? Sim, nós, no caso nosso e na região aqui, todas as cooperativas, nós, por exemplo, estamos aumentando o nosso volume, nossa capacidade de abate de frango. Nós estamos agora, para o mês de abril, inaugurar em parceria com a Coagrua, aqui, o abatedor de frango, que tem a capacidade de 300 mil frangos por dia. Certo. Nós, hoje, abatemos aqui 340. E o suíno, também, através das cooperativas central, também está aumentando a produção das cooperativas, produção de suínos. Então, o que acontece? Tanto no frango, como nos suínos, há a perspectiva de um aumento, não muito grande, mas de aumentar ainda a produção. Na opinião do senhor, as cooperativas vão ter um papel cada vez mais relevante na produção de aves e suínos daqui para frente? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, na realidade, é um sistema de integração, claro que as outras empresas também realizam, mas que as cooperativas têm um papel importante porque muitos dos seus associados, independentes, não teriam condições de fazer essa estrutura de diversificar. Os produtos, então, elas continuam crescendo, proporcionando oportunidades a esses produtores, especialmente pequenos e médios produtores, que eles, individualmente, teriam dificuldade. Então, o Brasil faz esse papel de proporcionar a esse produtor, dar condição para esse produtor diversificar, sair dos grãos, sair dos grãos não, continuar com os grãos e fazer a diversificação que seja com aves e suínos e ter uma receita melhor da propriedade e isso ter uma vida melhor. Certo. Foi um pouquinho de safra. A quebra da safra norte-americana no ano passado, também tem alguns problemas na Argentina e no sul do Brasil, restringiu o abastecimento de grãos, sobretudo no caso do milho e da soja, gerando uma preocupação no mercado internacional. Como que o senhor vê as perspectivas de abastecimento de milho e soja aparecendo no Brasil e no mundo? Olha, o ano passado foi um ano com bastante dificuldade de produção de safra no mundo inteiro, relativamente nos Estados Unidos e no Brasil. Certo. Mas esse ano, o início de colheta que está acontecendo, as previsões e as análises que os analistas realizam no mercado é que teremos um pouco mais de perspectiva de produção. Não há certeza de não ter alguma frustração, até menor que o ano passado, mas a safra que nós estamos colhendo e a previsão de safra também que nós vamos plantar safra. de milho, nós acreditamos que teremos mais condições de ter matéria-prima do que o ano passado, para atender as nossas integrações. Para recompor esses estoques que foram defasados, o senhor acredita que são necessários a mais quantas safras? Ou somente esta já será suficiente? Eu acredito que uma safra só não é suficiente, não. Porque o consumo, sem dúvida, não é grande e a necessidade, imagina eu, que mais de uma safra, pelo menos umas duas boas safras, possa ter para recompor os estoques mundiais. Ou seja, então o produtor de proteína animal vai ter que conviver com custos de produção elevados. Produção elevada e que na realidade, o produtor da matéria-prima está sendo hoje, com a produtividade que está tendo, a produção que está tendo e os preços, está sendo um bom negócio. Certo. Bom, ano passado, para o setor avícola também não foi turbulento, teve um desempenho aquém do esperado por conta desses aumentos de custos de produção. Para 2013, o que o senhor, quais as projeções que o senhor faz para o desempenho da avicultura? Eu acredito que a lição do ano passado aprendemos um pouco dentro da avicultura. O excesso de oferta fez com que nós tivéssemos essas dificuldades que todo mundo sabe. Certo. E agora, nesse primeiro semestre, em vista disso, há uma redução, uma pequena redução, e essa redução deu equilíbrio em termos de oferta e consumo. Então, nós temos uma perspectiva no primeiro semestre, vamos dizer assim, positiva em relação à avicultura. Certo. E o senhor acredita que vai terminar 2013 como um ano positivo? Eu acredito que sim, eu sou otimista já por natureza, acredito que nós começamos a safra, primeiro na região, nossa, a safra está sendo boa, as perspectivas também de mercado produtor é boa, e o mercado, acreditamos que nós vamos ter um ano, esse ano, tanto de grãos como na produção de carnes, um ano positivo, positivo para as empresas e positivo também para os produtores. Outro assunto que a gente levanta são os entraves logísticos, né, que são considerados por muitos especialistas como o principal limitante ao desenvolvimento do agronegócio. Como que o senhor vê essa questão de logística e infraestrutura aqui no Brasil? Bom, o senhor falou uma coisa que, sem dúvida nenhuma, é o que nos preocupa e preocupa muito. Nós aumentamos a safra de produção, se tornamos mais eficiente, procuramos melhorar as estruturas de armazenagem que não são insuficientes no país, mas nós analisamos a nossa região, o desafio e a preocupação é chegar nos portos para exportação, tanto nas rodovias como nas ferrovias, como nos terminais nos portos. Então, isso é um desafio que a gente já faz tempo que espera que o governo possa dar uma avançada. Agora, está dando sinais que estamos tendo projetos mais audaciosos de poder minimizar esse problema de infraestrutura. A gente sempre acredita que vai melhorar, mas está muito devagar. Para a nossa necessidade, nós aumentamos significativamente a produção de grãos e também de exportação não só de grãos, mas também já de produtos prontos de alimentos. E aí, o que a gente espera é que tenha mais velocidade na parte da infraestrutura para nós transportarmos isso e embarcarmos nos portos para continuar mantendo os mercados internacionais que nós temos hoje e conquistar alguns outros mercados. Certo. Em curto prazo, o que o governo poderia fazer? Ah, ele tem que investir forte nos portos e nas rodovias ou ferrovias. Para poder ter competitividade no transporte daqui do interior, nos portos, mais todo, até embarcar os navios, até nos portos. Quais são os planos da Copacol para a área vírgula em 2013? Em 2013, nós vamos iniciar o abate de frango em parceria com o Biratã, na nossa UNITAR. Nós vamos começar com 80 mil frangos por dia. Nossa previsão nos próximos cinco anos é chegar a 320 mil frangos por dia. Com isso, nós teremos mais produtores de frango da Copacol e também da Coagril de Biratã, que é a sócia nessa cooperativa central. Obrigado. Obrigado. Obrigado.